Após mais de 40 anos, a embarcação que servia de sustentação para o restaurante Peixaria Flutuante, um dos mais tradicionais de Cuiabá, começou a ser desmontada. A determinação foi da Marinha do Brasil, que viu sinais de que poderia afundar. Os operários que estão trabalhando na desmontagem do flutuante prevê um prazo de aproximadamente 30 dias para a conclusão dos trabalhos. Agora nós estamos aqui na residência da dona Nemésia Ângelo, proprietária do flutuante. Ela mora bem aqui, próximo aonde funcionou a peixaria mais famosa de Cuiabá. Dona Nemésia, dói no coração, né? De ver o desmanche do flutuante. O que a senhora sente agora, nesse momento, vendo os operários desmanchando o flutuante? Ah, só dor, né? Só sinto dor. Dói muito ver. Olha, cara, tem 30 anos que eu moro aqui, lá de dentro eu vejo tudo, vejo o flutuante, vejo tudo aqui. Então, a hora que eu chegar na minha janela e olhar lá, vai ser muito ruim pra mim. Como é que aconteceu? Aconteceu que ele estava desgastando há muito tempo, estava desativado. E quando você não está usando, ele vai desgastando, né? E aí tem um tambor ali na ponta, ele soltou. Quando ele soltou, ele adernou. Aí a Marinha veio, com a obrigação dela, né? Me cobrar ou restaurar, restaurar ou vender, tirar daí. A determinação da Marinha foi essa. Ou restaurar, voltar a funcionar ou desmanchar. Desmanchar. E a senhora optou pelo desmanche porque financeiramente a senhora não teria condições de restaurar o flutuante. Não tem condição de restaurar. É muito caro e... A senhora doou. Doei, pra quem vai poder usar de alguma forma, não como flutuante aí. Usar os materiais. Usar só o que tiver aí. São tambores, ferragens, telhas. Isso, mas é Itaúba, que tem lá embaixo, não acaba nunca. O assólio é todo de Itaúba, isso aí não vai acabar. Então, ele vai aproveitar bastante. Foi uma vida, né, que a senhora viveu aí no flutuante. Foi, tem 20 anos eu trabalhei dentro desse negócio. E foi muito bom. Enquanto durou. Enquanto durou, foi muito bom. Agora, só saudade. Bom, fim do flutuante, né? Fim do flutuante. E bem difícil pra mim, bem triste que tá. Mas, tudo que tem começo tem fim. Até nós, né? Então, tá aí.